A CIDADE NO BRASIL Pessoas que gostam de mim, então estou feliz. Faz parte da vida da mulher, esse cuidado com a beleza. Eu procuro não ter, nunca tive, essa preocupação com a beleza, de achar que eu tenho que ser sempre bela, sempre jovem. Talvez isso ajude a não envelhecer tão mal. As pessoas quando me perguntam como é envelhecer, eu sempre digo que envelhecer não é pra covarde. Sou muito agitada, ao mesmo tempo preciso de liberdade, e tudo que eu faço tem que ser realmente aquilo que eu gosto. Então eu corro atrás do que eu amo, corro atrás da felicidade. O mais legal desse filme é a história e a emoção que elas passam através do olhar pra gente. Eu acho que filmar, eu estou sendo paparicada, cheia de assessores, é maquiador, é figurinista, é tanto que eu nunca pensei na minha vida. Eu nunca esperava que com a minha idade, eu ia conseguir. Nunca nem pensei, imaginei. A Natura vai realmente, ela entendeu que existe um espaço, que a mulher de hoje, a vida não termina, como antigamente se achava. Hoje nós estamos aqui, 70 ativas, trabalhando, e precisamos de apoio. E um dos apoios é aprender a cuidar de nós. E agora com esse produto novo pra nós de 70 anos, eu vou ficar uma velha bonita. Como eu se chorei, eu se sorri, o importante é que muitas emoções boas e ruins eu vivi. Se eu tivesse mais de meia hora, eu arrebentava.